Olá pessoal, estamos começando mais um Bate-Papo Rede Repórter, a sua revista semanal trazendo para vocês as personalidades que fazem do seu trabalho e do seu talento uma referência em pró de todos os alagoanos lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Fusos Grius, aqui na Deputado José Lages da imobiliária Sky Connect, agora com a gente aqui dando o maior apoio 2019, você meu amigo, minha amiga que queira comprar, vender, alugar, investir num terreno agora o programa Bate-Papo tem a imobiliária Sky Connect levando para vocês todas as informações relativas a tudo que eles fazem logo logo você vai ver um breve vídeo onde a Sky Connect vai se apresentar para todos vocês, tá certo? e também Sancar Veículos Samis Club 2019 chegou lá com todo o gás você vai trocar seu carro com as melhores condições a primeira para 60 dias você paga, você assina o contrato e só paga daqui a dois meses com a taxa convidativa a partir de 0,99 onde fica, vou dizer agora, no estacionamento do Samis Club quando você entra ali no Hiper da Jatiuca, vizinho ao antigo Iguatemi você dá uma paradinha e já vê quando a cancela abre já vê lá a Sancar Veículos e aqui eu quero mandar um grande abraço para um grande parceiro da Sancar Veículos que é o Bruno da Conexão Bruno e Felipe, obrigado por tudo meus amigos sem vocês a Sancar Veículos não existiria então vai aqui um grande abraço para o meu amigo Bruno e Felipe da Conexão, tá bom? e no programa de hoje estamos recebendo aqui um dentista oficial da Polícia Militar de Alagoas que vem convidar você a participar do Paturais Corridas com Obstáculos Militares você, meu amigo e minha amiga que gosta de baixar o lombo, baixar a barriga virou o ano, muita cachaça, muito peru acho que a oportunidade vai ser no programa de hoje daqui a pouquinho, conversando com você Márcio Melo, vem falar sobre tudo isso porque está no ar Bate-Papo Rede Repórter Estamos de volta com o Bate-Papo Rede Repórter no dia de hoje, querendo sempre agradecer a todos vocês que juntamente com a gente faz esse programa ficar muito mais forte levando as informações que você precisa para que possa no dia a dia enfrentar todas as adversidades que a vida passa para vocês e esse é o grande objetivo do programa como o de hoje depois de apresentar todos os nossos patrocinadores vamos, enfim, conversar aqui com o nosso amigo Márcio Melo é dentista oficial da Polícia Militar que agora também está veredando já há um bom tempo para a área esportiva vindo aí com o Paturas Corrida com Obstáculos Militares você que gosta aí de esporte radical aqui o programa de hoje apresenta para você essa potência chamada Márcio Melo que vai falar um pouco desse assunto seja muito bem-vindo Márcio Melo eu quero dizer a você que para a gente é motivo de satisfação também levar esse tipo de informação aos nossos telespectadores porque aqui a gente fala sobre tudo e um convite desse sempre é bem-vindo fala um pouco para a gente sobre o Paturas Corrida com Obstáculos Militares o que significa isso seja bem-vindo meu amigo Márcio Melo Neto, eu que agradeço o espaço para divulgar a Paturais o evento que nós estamos preparando com tanto afinco com tanto carinho para proporcionar essa alegria essa aventura para a nossa comunidade alagoana coisa boa Paturais esse nome é um pouco invocado mas eu acho que ele tem uma tradução que significa Paturais ele vem de Patos Reais é o nome da fazenda onde a gente está fazendo o evento eu achei o nome bonito até porque ele é muito parecido com Naturais e tem tudo a ver com o evento o natural além de que o pato é um animal muito versátil que corre, voa, nada e nessa prova nós precisaremos fazer um pouco de cada coisa nós vamos ter que explorar todas as nossas valências correr, rastejar se pendurar mergulhar tudo isso está envolvido na nossa prova é, o cara vai ter que ter um condicionamento fica, ô Tiago eu acho que você e Mário estão fora dessa prova viu? nem se habilita porque eu vou dizer uma coisa a você você tem que estar muito bem fisicamente, né? para fazer essa prova ou existe alguma especificação alguma escolha do tipo de pessoa que está habilitada a fazer essa prova? pois é, não é bem assim a gente pensou numa prova que pudesse agregar todo tipo de público tanto aqueles mais preparados que se enquadrariam na modalidade selva que é a nossa modalidade mais sugada que são 10 quilômetros de muita subida muita descida rastejamento tem corrida dentro da lama então é algo muito pesado então a gente tem o atrativo para esse público que se prepara muito que são esses corredores de rua o pessoal que faz crossfit o pessoal de academia de musculação nós temos uma modalidade que é a aventura que é de apenas 6 quilômetros mas que também não vai ser fácil e pensando nos acompanhantes nos mais idosos que gostam de natureza gostam de adrenalina e querem ver esse movimento nós introduzimos também a modalidade turismo onde a gente vai formar grupos de acordo com o nível de condicionamento e vai sair guiado além de aproveitar a massagem nós vamos botar macas dentro do riacho é um riacho raso de águas limpas e vai ter massagem fisioterapia então vai ser um dia de festividade é um evento extremamente diferente eu confesso que eu nunca vi esse tipo de evento e tem alguma premiação para esse evento fala um pouco para a gente para animar até o pessoal de casa a premiação é medalha para todos os participantes se a gente tiver a oportunidade de mostrar medalha está linda o troféu mais caprichado ainda são troféus únicos feitos também de madeira com resina feito pelo nosso querido amigo Paulinho do Guaraná da Praia um cara excepcional que além de todo o talento como empresário ele também desenvolve esse talento de fazer arte com tudo então a premiação será medalhas troféus e alguns apoiadores também vão oferecer prêmios como a Catinga Rocks que definiu kits para cada colocado que subir ao pódio esses kits estão descritos no nosso Instagram no arroba paturais treuram eu vejo eu acho admirado um jovem como esse já com toda essa habilidade esse vigor físico isso nasceu aonde da tua vida a tua mãe mandando lavar alguma coisa menino vai lavar a sua roupa aí você só como é que nasceu essa toda essa habilidade né que a gente sente até esse convite seu eu confesso que eu me sinto até contagiado de querer participar mas onde foi que nasceu tudo isso é muito bom ouvir isso você dizer que se sente contagiado até porque a maior alegria de promover um evento como esse é trazer pessoas da ociosidade para a atividade física e mais ainda atividade física no ambiente natural as pesquisas científicas já mostram que a natureza faz bem a saúde o verde faz bem a saúde eu não sei te dizer da onde foi que surgiu isso eu acredito que cada pessoa nasce com um potencial o que falta é cada um descobrir o seu potencial eu descobri que o que me faz vibrar é esse tipo de coisa é queimar adrenalina em atividades saudáveis que só fazem o bem que despertam o companheirismo a ajuda ao próximo porque uma prova dessa requer a gente está fazendo até em quartetos que é justamente para mostrar eu já fiz teste já na prova e tem pessoas que tem uma resistência muito forte e em determinados obstáculos travam e aquele que não tem tanta resistência passam com facilidade e ajudam então é uma forma até de se conhecer fazer uma prova dessa e eu não tenho dúvida que a instituição a qual eu pertenço e em que eu trabalho também ajudou a desenvolver em mim esse espírito guerreiro e de aventura que é a minha briosa polícia militar rapaz o que eu acho interessante no que o Márcio está passando para a gente de cara é notório que esse não é o primeiro já teve alguns ou esse é o primeiro que você está fazendo esse é o primeiro mas eu venho amadurecendo essa ideia há mais de 10 anos resolvi fazer esse ano porque me senti preparado e estou entrando com tudo e essa fazenda Paturais é porque lá da família do cunhado do parente do sogro a fazenda é do sogro é do sogro aí fica onde essa fazenda mas não foi à toa a fazenda é um cenário perfeito para esse tipo de atividade a gente corre nessa fazenda a gente passa por Mata Atlântica a gente passa por Riacho passa por Alagado ela fica às margens da Lagoa Manguada em Marachal todos os requisitos no caso que precisa terrenos inclinados terrenos planos com areia fofa é simplesmente o lugar perfeito é o que eu penso existem outras provas no país de obstáculos o que eu vejo que são provas montadas em terrenos planos preparados muitas vezes com um investimento até superior ao que eu estou depositando nessa prova mas belezas naturais iguais eu acho muito difícil de serem superadas isso é importante e aí vai para você meu amigo minha amiga que todo dia de manhã acorda faz igual o Mário nosso amigo aqui vai na praia dar uma carreirinha então assim eu espero que seja contagiado por esse convite e eu pergunto a você vamos supor que a turma de casa queira participar qual o telefone que ele pode ligar qual o contato que ele pode fazer quando é que vai ser bem para começar conhece o nosso evento no instagram o paturais igual a naturais tira o N e bota o P paturais traiu t-r-a-i-l run r-u-n então lá no instagram só para ajudar também o nosso amigo Márcio o produção bota aí o nome paturais paturais trail run trail run esse é o nosso instagram lá tem um link para o site minhas inscrições dentro do minhas inscrições nosso evento está hospedado lá então lá tem todos os preços todas as modalidades o percurso da prova todo definido marcadinho onde cada obstáculo estará o mapa do local da prova de como chegar pela parte alta pela parte baixa então não fica dúvidas mas se mesmo assim quiser um contato pessoal personalizado liga para mim vamos deixar um telefone qual o telefone que eles ligam é o 829-8804-0898 produção botando aí embaixo 829-8804-0898 você vai participar do paturais que é essa corrida diferenciada de obstáculos militares eu acredito tem muita gente boa que está achando esse programa que vai ligar e vai participar nós que fazemos aqui o bate-papo rede repórter ficamos muito felizes também de receber esse tipo de convidado que possa trazer para você enriquecê-lo nesse caso no lado esportivo e aí eu vou comentar uma coisa com você você foi muito feliz quando você disse isso me deixa feliz 2019 pessoal vamos fazer algo que lhe deixe feliz procura algo que o faça se sentir bem e eu acho que a oportunidade está aqui com esse convite do Márcio para que possa participar desse evento que realmente vai ser um evento que vai ficar no calendário pretende repeti-lo todo ano pretendo essa é uma prova a corrida de obstáculos não quer dizer que eu só vou fazer corrida de obstáculos nós temos planos criativos diferentes para trazer gente que quer se divertir nesse tipo de ambiente eu quero levar para lá para a Paturais eu só esqueci de perguntar onde é que fica a Paturais a Paturais fica em Marechal Deodoro é bom que é pertinho né aqui pessoal do Marcelo vai em peso 30 quilômetros nós estamos lá já fui andando mais de uma vez e de bicicleta vou sempre que legal coisa boa nós que fazemos o bate-papo Rede Repórter agradecendo a sua vinda aqui esse belo convite espero que seja realmente um sucesso depois passo por aqui para deixar as imagens aqui com o pessoal da nossa produção para que a gente possa jogar na Rede Repórter Márcio eu agradeço Neto e você está convidado pois é quero vê-lo lá sorrindo se divertindo nos nossos obstáculos já só esqueci a data qual vai ser a data? 9 de fevereiro é um sábado 10 de fevereiro eu vou estar viajando não vou poder então assim eu desejo que você faça um grande evento espero que o pessoal da nossa produção o Mário está com a barriguinha acentuada para vocês aí o Tiaguinho também comeu muito piru esse final de ano eu acho que a nossa produção vai em peso tá certo? eu espero que eu seja muito bem representado pelos dois e de cara eu quero dizer a você que faça daqui sempre a sua tribuna muito obrigado tá bom? tá bom e dessa forma encerramos o programa de hoje conversando com Márcio Mello que veio aqui convidar vocês para essa prova fantástica que é a Paturais Corridas com Obstáculos Militares acorde o ano já virou vamos fazer exercício que é a melhor coisa do mundo tá bom? lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Fuso e os Grius também da imobiliária Sky Connect e da Sankar Veículos Samis Club estamos encerrando mais um bate-papo no dia de hoje na certeza de reencontrá-los no próximo programa se Deus quiser um grande abraço pessoal até lá tchau 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 Tchau